Oiê, eu sou a Fama e me sejam bem-vindos a mais uma partida do quê? De Free Fire! Galera, estou jogando em purgatório, meu Deus do céu, eu tenho que pular aqui! Vou pular aqui! Sei lá onde eu pulei, pulei? Meu Deus do céu! Pra que lado que eu caio? Pra cá ou pra lá? Eu não sei se vai dar bom eu caio pra cá, mas tô caindo pra cá, tá? Ai, meu Deus, tem alguém caindo comigo? Não tô vendo ninguém, meu Deus, eu tô com uma mochilona nas costas, é uma paraquedas isso aqui, eu não sei, só sei que é grande! Faz 10 mil anos que eu não jogo nesse mapa aqui, tá, galera? Então, vamos ver se vai dar bom, né? Ou se vai dar ruim, não sei, tem uma motoca ali, ó! Qualquer coisa, a gente pega essa motoca e vaza, vaza pra bem longe, tá? Bem longe, aqui temos o quê? Temos o capacete e uma mira 4, nossa senhora! XM8? Quero! Meu Deus do céu, que maravilha! E já caí de colete! Que barulho foi esse? Que barulho estranho foi esse? Ah, meu Deus do céu, eu não sei, será que é alguma coisa nova que colocaram? Eu não sei, pareceu um jato passando do meu lado, vocês ouviram? Ai! Pera, isso aqui é uma mina terrestre? Se eu pisar, ela explode? Eu acho que pode ter sido isso! Eita, nós! Quase caí na mina aí, não sei se aquela mina tava ali pra eu pegar, não, já talvez tava ali pra eu pegar. Não dá tempo de alguém ter colocado ali, não é possível! Mas sei lá, né? Vai que eu piso, o negócio explode! Vou ficar aqui com uma P90 e a outra ali que eu gostei, tá? Nossa, aqui as casas tão bonitas! Eu nunca vi uma casa tão bonita como aqui! Tô ouvindo barulho, galera! Tem gente aqui! Eu tenho certeza! Tenho certeza que tem gente aqui! Da onde tão vindo esses barulhos? Eu não sei da onde tá vindo esses barulhos! Eu não tô gostando desses barulhos! Parece que é o som de alguém botando aquela barreira de gelo! Eu não tenho certeza! Não tem nenhuma barreira de gelo! Será que a pessoa tava... Não, ela não tava dentro da casa! Eu sei lá, hein! Eu não quero nem saber, tá? Eu tô vazando! Vou ali o quê? Comer o meu cogumelo! Que eu ganho muito mais, tá? Do que ficar averiguando barulhos bizarros! Deus que me perdoe! Mas eu vou ficar atenta aqui, ó! Com o zói bem aberto! Olhando pra tudo que é lado! Porque eu não quero morrer, tá? Morrer não é uma opção! Certamente! Tá brilhando lá! Não sei! Deve ser um cogumelo, né? Vamos pegar as coisas aqui rapidão! Tá meio ousado do lado do negócio! Mas eu vou pegar, tá? Peguei! O que mais? Eu tinha visto outro cogumelo! Cadê? Cadê o outro cogumelo? Cogumelo aqui! Muito obrigada! Eu quero comer também! Adoro cogumelo aqui, ó! Vou comer! Cogumelo bem gostoso, ó! Ai, que delícia! Tá! E ainda não fechou! Vai fechar, vai fechar, vai fechar! Tô dentro e tô fora! Tô fora! Ai, Deus! Por que que eu tô fora? Por quê? O que que eu fiz? Deus, pra merecer isso daqui! Eu tenho que atravessar! Pra onde que eu atravesso? Meia! Segui reto aqui mesmo! Ih, derrubou! Ih, derrubou! Eu vou pegar aquela motoca? Eu acho que sim! Porque daí eu consigo fugir mais rápido, entendeu? Porque aqui eu vou levar uns 10 anos e eu só tenho um minuto! Ainda não vai dar bom, não! O cara tá lá! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Vai morrer! Cadê o palhaço? Cadê o palhaço que eu vi? Esse palhaço tava fazendo barulho! Ele pensa que eu ia ouvir ele! Cadê ele? Cadê ele? Eu não posso perder minha moto! Vou ficar aqui de olho! Cadê o cara? Que cara tava quase morto, aquele cara! Não é possível! Não sei pra onde o maluco foi! Cadê? Tá muito silêncio aqui! Ele tá lá? Aquilo lá é ele! Não é ele! Não sei, galera! Não sei! Eu vou pegar minha moto e eu tô vazando, tá? Deixa o cara ali! Na próxima a gente mata ele, tá? Mas foi quase! Eu só não vou pegar ele porque tá fechando o negócio aqui já! Tá quase fechando essa bagaça! Então eu não quero ficar sem a minha moto! Olha a moto! Meu Deus! Só tem um carro aqui! Beleza! Eu só vou chegar mais... Ih, mas é meio arriscado passar de moto na ponte, né? Mas eu vou! Eu vou porque eu sou vida louca! Vou passar! Só que essa moto tinha que ir mais rápido! Muito devagar! Vou ficar andando em zigue-zague assim, ó! Vai! Prolumo é que ela não acelera! 119 km por hora! Que mentira! Não tá nada! Só que tá bem mais devagar, tá? Vamos contornar o lado aqui que vai dar tudo certo, tá? Estamos em Brasília! Ai, meu Deus do céu! Brasília nunca é bom! Brasília é tipo pique, não é? É um negócio meio loucuragem! E eu não tô disposta a loucuragem agora! Porque eu tô querendo jogar aquele esquema do safe! E tem outro carro aqui! Eu ouvi barulho! Eu ouvi barulho! Tá, não é pra mim! Não é pra mim os tiros! Estão se pauleando aqui! Tá bom! Fica... Ih, olha uma pessoa ali! Meu Deus do céu! Pera aí! Deixa eu sair dessa moto! Por aqui assim eu consigo sair! Vamos sair da botoca aqui! Vamos ficar meio esperto! Porque eu já vi que tinha o cara ali! Cadê? Ele vai morrer! Cadê o cara que eu vi o cara ali? Olha lá, olha lá, olha lá! Tá lá! Olha lá! Ai, caramba que eu não acertei! Ai, caramba que eu errei o tiro! Ai, pera aí! Não tô conseguindo acertar o cara! A mina não tá pegando! Agora pegou! Me respeita! Cadê? Vai morrer! Ele botou... Não sei se ele botou barreira de gelo, né? Se ele tava mais pra trás! Eu acho que ele deu uma errada na barreira ali! Eu tô ficando com pouca bala! Vou mudar a arma aqui! Tem alguém vindo? Alguém correndo aqui pra não morrer? Eu acho que não! Não estou vendo ninguém! Pra ver se deu ter igual lá o maluco lá! Oi, meu querido! Ah, vai morrer! Ele tá com cover! Eu tô sem cover! Mas vamos ficar espertos nele aqui, ó! Cadê? Uma hora ele vai ter que sair dali! Uma hora ele vai ter que sair dali! Vai morrer! Toma! Toma! Me respeita! Mas ele tirou 50 do meu... Como é que ele tirou 50 de HP? Que barulheira é essa? Eu acho que eu tô ficando louca! Eu tô ouvindo barulhos! Porque eu não sei se eles existem! Meu Deus do céu! Eu acho que eu vou pra um psiquiatra depois dessa partida aqui! Isso não é barulho de barreira de gelo? É, só que eu não vejo barreira de gelo! Esse é o problema! Não tô vendo! Não tô vendo nada! Será que tem mais alguém vindo pra lá? Deve ter! Tá começando a fechar lá! Eu acho que vai vir mais gente, hein? Eu acho que vem mais galera! Cadê a pessoa que tava botando barreira de gelo? Cadê? Eu tô te ouvindo! Não sei aonde! Mas eu tô ouvindo! Isso aqui tá muito silencioso! Top 10! Top 10! Tá muito silencioso pra um top 10! Eu queria mais loucuragem! Tá, acho que não vai vir mais ninguém aqui de cima não, hein? Porque esse viés já tá morrendo! Deixa eu dar uma olhada aqui! Deixa eu subir o morrinho aqui! Caramba! Ai caramba! Meu Deus do céu! O cara... Meu Deus do céu! Gelei! Gelei! Achei que o cara tava vindo... E aquele carrão ainda! Achei que o cara tava vindo me matar! Meu Deus do céu! Alalalalá! 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 Tá correndo! Eu não consigo acertar! Eu não consigo! Eu não consigo acertar! Eu não consigo acertar! Tô acertando! Me tira! Me tira! Eita caramba! Vem cá! Olha o outro lá! Olha o outro lá! Meu Deus! Tem dois! Tem dois! Olha lá! Olha lá! Vai morrer! Morreu um! Morreu um! Cadê o outro? Cadê o outro? Ali é o cara morto! Cadê o outro? Deixa eu recarregar a minha arminha aqui! Com licença, me respeita! Cadê o outro? O outro tá atrás daquela árvore lá? Eu não sei onde é que o outro tá! Deixa eu correr aqui pelo safe! Pera aí! Pera aí! Pela bordinha aqui que vai rolar, galera! Oito, tá? Oito e matamos três! Só que eu perdi o cara! Tá brincando de esconde-esconde comigo, né palhaço? Cadê tu? Cadê tu? Que eu não tô encontrando! Ai, ai, ai! Tô ficando... Ah! É alguém lá? Não! É cogumelo! Aqui pelo cantinho é mais safe! É mais safe de boaça! Só que vai começar a fechar! E tá ruim pra mim! Porque eu sei que tem um cara ali! Ah não! Você que ele tenha morrido! Eu acho que não morreu não! Não morreu! Tem um cara ali, eu tô ligada! Ele deve estar esperando eu aparecer, certamente! Esse cara deve estar me ouvindo, certeza! Já tô preparada! Cadê? Cadê o palhaço? Eu tô com pouca bala! Preciso de mais bala! Tá, eu já tô no safe! Aqui de trás não vem ninguém! Porque era onde eu tava e não tinha ninguém! Deixa eu ver pra cá! Eu queria pegar o loot do cara que eu matei! Mas acho que não vai rolar não! Acho que tá pra fora, hein? Ai, minha nossa senhora! Ai, minha nossa senhora! Vou me enfiar aqui, ó! Aqui tem umas balas! É a bala que eu preciso? Não sei! Acho que é! É, algumas são! Tá! Cadê o cara? Peguei munição aqui! Capacete não vou trocar! O que é aquilo ali embaixo? Tem uma moto ali! Tá, e o cara realmente vazou daqui! O que é aquilo ali? É a loot do cara, não é? É a loot do cara que eu matei! Boa! Ha, ha, ha! Vou roubar tudo! Aqui! Não! O que é isso? O que é isso? Happy Halloween! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu não acredito que eu fiz isso! Olha lá o maluco lá, ó! Olha lá o maluco lá! Eu vi o maluco lá! Eu acho que é o mesmo maluco, hein? Pra onde que eu deveria correr? Ele tá ali dentro, ó! Ai, meu Deus do céu! Pera, pera, galera! Eu e mais cinco! Eu e mais cinco! Vai dar certo isso aqui! Vai dar certo isso aqui! Calma! Deixa eu recarregar aqui! Vamos jogar muito safe! Meu Deus do céu! Vou jogar o mais safe que a louca jogaria da vida! Muito safe que eu quero ganhar essa bagaça aqui! Eu tô querendo ganhar essa bagaça aqui! Eles devem entrar tudo pra ali! Não tem ninguém aqui em cima, né? Ninguém vai me trollar aqui em cima! Eu espero que não! Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito fora! E eu não vi! Vai fechar em 30 segundos! Ai, meu Deus do céu! Calma! E o cara que tava aqui? Cadê o cara que tava aqui? Ele tá ali, ó! Não é a gente ali? Meu Deus, é um quadro, eu acho! Corre, minha filha! Corre! Só corre! Só corre aqui! Corre! Corre muito rápido! Alguém jogou uma granada em mim? Alguém tentou jogar uma granada em mim? É isso mesmo? É isso mesmo? Ai, caramba! Ai, caramba! Ó o cara lá! Ó o cara lá! Cura! Cura! Rápido! Rápido! O cara vai morrer pro safe! Eu não! Eu não! Eu tô vazando, meu querido! Eu estou vazando, meu querido! Pega! Ai, caramba! Ai, caramba! Eu tô correndo! Não! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Eu não acredito que eu fiz isso! Calma! Calma! Eu não vou morrer, não! Eu não vou morrer, não! Eu não vou... Eu corri pro lado errado sem querer! Ai, caramba! Não, olha! Eu não acredito que eu fiz isso! Meu Deus! Para de fechar, caramba! Para de fechar, senão eu tô morta! Pera aí que eu preciso... Meu Deus do céu! Eu tô na barreira, meu Deus do céu! Eu tô... Eu tô no meio do fogo cruzado aqui, eu acho, hein? Pera aí! Eu não tenho mais kit de cura, meu Deus! Mas eu tô com cura boa! Não tá ruim, tá boa! Tá boa! Poderia estar pior! O cara tá aqui ainda, né? O cara tá aqui... Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não vou morrer! Eu não vou... Eu não vou morrer! Meu Deus! O cara tinha pouca vida! Eu não acredito nisso! Tá, agora eu quero ver se isso vai ganhar! Agora eu quero ver, tá, meu querido? Nossa, tudo porque eu fiz a cagada de correr pro lado errado, tá? Agora vai ali me lotear, isso mesmo? Ah, quero ver! Quero ver roubar minhas coisas! Olha o meu caixãozinho! Meu caixãozinho mó bonito, tá? Sacanagem isso! Sacanagem! Eu tô indignada! Mas tudo bem! Eu quero ver as habilidades aí, ó! Vai! O barulho! Vocês ouviram esse barulho? Eu ouvi esse barulho! Eu acho que é da parede de gelo esse barulho! Eu tô... Não, isso aí foi a granada! Isso também... Não, não sei! Eu não sei mais, tá? Eu acho que eu tô ficando louca! Cadê? Tem essa pessoa e mais dois! Já sabe onde tá um ali! Um já entregou a posição! Um já entregou muita posição ali! Tá lá... Ih, meu Deus do céu! Ih, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Morreu! Tá? Morreu! Já matou seis essa criatura! Ai, meu Deus! Cadê o outro? Um contra um! Cadê? God vibe! Meu Deus do céu! Ih, ih, ih! Tá pegando pelas costas! Botou barreira! Isso aqui é rápido em botar barreira, hein? Ó lá! E, meu Deus do céu! Era God mesmo, tá? Mereceu ganhar! Vou deixar! Mas só dessa vez, tá? Mas foi isso! Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like, comentar no fofo e também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau!